Galera, então, olha o que chegou pra nós Tirei os protetores de crenagem, com as pedaleiras, ele foi no seu onde vai, segui também no seu onde vai, segui também não, segui no pin não Mas nós vamos montando e descobrindo Galera, acabei de montar esse negócio aqui que eu esqueci o nome Mano, pensa num cara que sofreu, galera Eu vou mostrar pra vocês direito, ninguém mostrou, que ele é encaixado aqui, ó É nesse, e não naquela, nesse aqui E aqui em cima, eu tava tentando pôr ele Nesse aqui, ó, pera, foca aí Vendo ele aqui em cima Eu tava tentando pôr ele nesse de baixo aqui, ó Não vai focar Mas estão aqui de baixo, aí não dava certo de jeito nenhum, já coloquei os dois lados Aí, ó Mas vocês não precisam se preocupar não, que já vem com os parafusos e tudo Uns, se em que não quiser tirar os parafusos original da moto, eu acho que dá certo Eu acho que vem esse aqui, porque tem que botar ele, né Eu já montei os de trás Agora eu vou quebrar a cabeça pra montar os da frente, né Olha só Tá dando outra cara, né Eu vou montar o da frente ali, quebrar a cabeça e já mostro pra vocês também Galera, eu tô terminando de montar aqui Passando raiva Aí como eu já falei pra vocês, eu montei o de trás Tá tranquilo? Agora o da frente, galera Deu um pouco de dor de cabeça, ainda não apertei os parafusos Vai pra mostrar pra vocês mais detalhado Que eu também pesquisei no YouTube aqui, mas Mesmo assim não adiantou muita coisa não O parafusos grandão que vem, ele é atravessado aqui, ó Tem que tirar o original, se tiver dó, nem põe Nem põe Ah, eu vou tirar a peça original da moto, então nem compra Vem duas abraçadeiras de pé Que ela é colocada aqui, ó Ela não vem na moto, galera Você tem que passar aqui, essa de trás aqui, ó Eu vou pegar o outro talho e vou mostrar pra vocês daqui a pouco eu montando E aqui na frente, isso é o seguinte, é isso aqui, ó Os dois parafusos 10 Isso aqui deve ser 10x15 10x15, ó Colocou 6x10 6x15, acho que é 6x15 Isso aqui é muito pequeno, máximo 6x20 É o menor que vem Ele é preso aqui Eu coloquei essa parte aqui toda, primeiro Sem colocar nada, eu coloquei isso aqui primeiro Aí o parafuso Allen O único Allen que vem maior Ele é aqui Aí o grandão que vem junto com os protetores de crenaje Você tem que tirar o original daqui Põe ele, que ele é maior Agora você fala, ah, vou tirar o parafuso original da moto Você nem compra Que vai ter que tirar, fi Não tem dó não Tem abraçadeira, eu vou pegar e vou mostrar pra vocês daqui a pouco Eu tô colocando ela aqui, ó Que não vem na moto, tem que pôr Mas vem junto com o protetor de crenaje, vem tudo Agora eu vou terminar de apertar os parafusos Colocar o outro lado e já mostro pra vocês Mas antes eu vou mostrar aqui o esqueminha que vem aqui É isso aqui galera Que é essa peça aqui, ó Ela vem junto com o protetor de crenaje Tu pega ela aqui, ó Eu tirei aqui, bambi esses dois parafusos Da tampa aqui É uma chave Allen, Ellen, sei lá como é que fala Aí você pega ele e passa aqui, ó Tá vendo? O quadro da moto Se eu não vou pôr com a mão é meio ruim Aí você pega e passa ele ali e bota assim, ó Aí tu passa o parafuso E lá dentro tem uns tuchinhos Que você pega e bota ele aqui assim, ó Pra dar tipo um preenchimento Entendeu? Galera, aqui é a pecinha que eu falei de vocês Que vai lá no quadro, né? A bracadeirinha, ela vai lá assim, ó Vai lá assim, você espacela, né? No quadro No quadro da moto Você passou ele Aí vai essa buchinha Mas tipo de carro Você põe a barra de verra do protetor de crenaje, né? Aí o parafuso ele passa aqui, ó Entendeu? Aqui dentro da buchinha Pensa aí que? Ao que você aperta com a porca, a buchinha tá tipo um enchimento, entendeu? Pra não ficar feio também Só o parafuso atravessado lá dentro E é isso, galera Agora só falta eu montar mais um lado Eu montei o de cá Agora só falta o lado de cá Que ainda tá tudo bambu ainda Que eu tô apertando os parafusos Colocando ainda Mas depois de quase duas horas tá acabando E assim que acabar eu volto e mostro pra vocês E é o seguinte, galera Aqui, coloquei tudo aqui no papelão Aqui, ó Aqui os parafusos originais que eu tirei da moto Lá de trás Em cima da cisterna Esse cai já era Aqui eu vou pôr depois de já montado Eu não sei se dá certo, mas deve dar Aí as pedaleiras também vêm aqui E as borrachinhas E eu dou um conselho pra vocês, galera Quando comprar Não deixa peças esparramadas Pra tudo que é lado não Porque isso aí que Não vai dar certo Então faz o possível Pra deixar arrumadinho Certinho Põe tudo em cima de um papelão Pra vocês saberem o que que é o que E não perder nenhum E assim que eu terminar Eu já volto e mostro mais pra vocês Galera, então Terminei de montar agora a motoca Tá tudo montadinho aqui Bem firme Vocês podem ver Eu levei em torno aí De umas duas horas e meia Uma hora e meia Duas horas pra montar Eu montei em casa Sobrou a ruela aqui Onde que é Eu não sei Depois nós vê Porque eu tô cansadaço Parei do serviço Já agarrei pra montar Mas igual eu falei pra vocês Aqui galera Vem Começa Se você for montar na sua casa Monta isso aqui primeiro Esse ferro em Em MW Já que é isso Em V Põe ela aqui primeiro Que o resto é fácil O resto é a própria peça Vai te ensinar a montar Entendeu? Então quem gostou do vídeo Se inscreve no canal Deixa o like Não repara a bagunça Porque ela tá mexendo Com a construção Aqui em casa Há pouco tempo E tá meio bagunçada ainda Vou deixar vocês Com o vídeo dela aí E valeu por assistir É nóis Valeu e falou Eu vou te ensinar a montar na sua casa Eu vou te ensinar a montar na sua casa Eu vou te ensinar a montar na sua casa Vem tá além para aочка Vem tá no cancela E aí Vai te ensinar a Obama